Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos em Satisfactory mais uma vez aqui com a nossa série e já quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês têm dado, feedback nos comentários, isso é muito importante e aqui nós conseguimos ver um pouco do espaço, como foi modificado, a noite ficou muito bonita temos planetas para todo lado, temos uma atmosfera que vai se modificando, então isso ficou bem legal, ficou bem iluminado no episódio de hoje novamente estamos aí com nossos parceiros e pessoal, em breve também teremos episódios que vamos estar gravando com alguns convidados especiais mas enfim, o que vamos fazer hoje? Finalizamos essa base recentemente, mas nós temos ainda que fazer um detalhe para entregar esse mapa para vocês qual é o detalhe? Fazermos um depósito que será feito, onde a gente combinou mesmo, será feito aqui na nossa frente então nós vamos construir um depósito trazendo os três itens e também colocando o biocombustível que está aqui então todos os itens vão chegar no mesmo lugar para vocês então terem esse setup inicial e com esse setup inicial vocês vão ter aí liberado apenas o nível 1, o início aqui do nível 2 e não vamos colocar nada no elevador para que você tenha essa alegria de fazer, você pegar esse mapa então a ideia desse mapa para vocês é apenas o básico, apenas aquele pontapé inicial que nós temos talvez um tédio de fazer toda vez que a gente quer iniciar um mapa, não sei vocês, mas eu tenho preguiça às vezes de começar um novo mapa justamente porque essa primeira fase do jogo pode ser meio chata, é legal quando vamos jogar pela primeira vez, pela segunda vez mas depois lá pelo seu décimo mapa você já não tem nenhuma paciência para fazer isso de novo então já quero deixar esse save aqui para vocês enfim, vamos começar aqui a nossa operação de colocar fundação que não vamos gravar porque é um baita tédio, colocamos todas as fundações para cá e também já fizemos isso diversas vezes em câmera, beleza? então assim que tivermos um pouco mais de estrutura, voltamos com vocês bom, com o propósito de conseguirmos fazer nosso depósito nós vamos então já liberar aqui a loja Awesome porque ela vai trazer para a gente uns detalhes importantes que eu já vou explicar assim que esse marco for liberado então agora é só lançar aqui o nosso pod e assunto encerrado e agora a nossa ideia vai ser mostrar para vocês como que utiliza essa lojinha essa bagunça toda daqui a pouco a gente organiza e aqui na lojinha nós temos alguns itens que nós compramos com tickets e alguns estão indisponíveis por que estão indisponíveis? porque precisamos de alguns itens que são liberados na man o que é a man? é justamente esse negócio aqui que nós temos que fazer alguma pesquisa para liberar diversos itens nós temos por exemplo as placas que são muito úteis para fazermos depósitos também depois temos iluminação outro dia entramos em tudo isso eu passo por tudo isso aqui o foco agora são as paredes e o que nós queremos é liberar pelo menos essa parte aqui de paredes com a entrada para esteiras e assim conseguimos fazer algo mais interessante para vocês e como fazemos tickets? é só colocar algum item que esteja desnecessário para vocês se você abriu seu inventário você pode arrastar os itens aqui para a lixeira e já era no início do jogo você não quer fazer isso porque é tão pouco item que você tem que tudo você quer aproveitar mas no futuro tem muito item que você vai querer jogar fora porque não tem espaço no seu inventário e tem coisas mais importantes para vir contudo você também vai querer colocar os itens aqui para queimar no início todos os itens são interessantes depois com o tempo esses itens aqui já não vão valer mais nada agora show, são top eu estou vendo que é catéreo porque tem catéreo aqui mas no futuro vocês vão perceber que a pontuação muda bastante inclusive eu vou deixar no card para vocês um vídeo que eu expliquei tudo de como funciona essa questão de tickets um videozinho ali de uns 5, 10 minutos falando sobre os tickets e isso é bem importante para você entender um pouco mais sobre isso para você não ficar iludido no início do jogo e também não desperdiçar tickets então precisa estar ligado na energia e no momento está sem energia por algum motivo o fusível se queimou acho que ficou sem combustível né foi isso que ficou sem combustível? foram os da hub que pararam ah tá e a gente tem 300 combustível aqui mas o nosso pessoal já está resolvendo muito eficientes o Caio e o Felipe já perceberam na explicação do nosso terceiro episódio pessoal bacana bom e agora funcionando e estão queimando biomassa eu não entendo esse povo ou eles queimam catéreo ou queimam combustível vai entender mas enfim aqui vai liberando então cupons para a gente e ao liberar cupons a gente consegue a gente consegue então comprar itens assim que liberarmos os cupons necessários nós vamos então liberar as paredes ali e até breve voltamos com tudo isso feito muito bem pessoal só uma pausa do que falamos até aqui agora há pouco nós temos a nossa fábrica aqui de ferro que mostramos para vocês anteriormente no terceiro episódio e tem uma modificação que vamos fazer nela porque se nós encontrarmos aqui as receitas você aperta O e você pode vir aqui em peças e então vir aqui em parafuso essa é a receita padrão temos que transformar o parafuso vindo da barra de ferro então calculem aqui um lingote transforma uma barra e uma barra transforma em quatro parafusos mas então com o HD que mostramos para vocês anteriormente lá na mão nós liberamos então uma receita alternativa que transforma cinco lingotes em 20 parafusos ou seja, isso leva a uma melhoria na taxa de produção antes produziam 40 por minuto agora produzem 50 por minuto portanto houve um aumento de 10 parafusos por minuto a quantidade de lingote para produzir o parafuso continua a mesma, tá bom? um lingote produz quatro parafusos é a mesma coisa aumentou a velocidade mas fora a velocidade também vai aumentar a economia de energia como vocês podem ver aqui olha o tamanho do maquinário que nós temos muita coisa porque primeiro estamos fazendo a barra vocês podem ver aqui a produção de barra sendo feita para depois transformar em parafuso e virar um estralalhaço todo para então chegar em nossos depósitos dito isso vamos então às nossas modificações e com passe de mágica o nosso amigo Felipe fez a modificação e então transformou toda aquela parafernália na produção aqui de parafuso de um lado e de barra ali do outro lado e aqui do lado de cá para termos um comparativo olha só a loucura que é tudo isso ainda e o Felipe então vai fazer a operação para arrumar esse lado também olha só ali são dois construtores e aqui são oito construtores e mais um monte de esteira para lá e para cá e muito espaço sendo utilizado aqui fizemos desse tamanhão aqui o espaço apenas para mostrarmos para vocês né a diferença de tamanho da fábrica ao economizarmos com essa receita e assim como essa receita possuem várias outras receitas que podem economizar espaço para outros recursos e isso veremos então em nosso futuro beleza e aqui chegou o Caio também para nos ajudar nesta aventura mas enfim vamos voltar à proposta do episódio de hoje até já bom chegamos aqui ao nosso triturador aonde queremos ticket e aqui nós temos então oito cupons disponíveis e pessoal perceberam que nós temos dois aqui porque queremos acelerar o processo o triturador não tem limite de velocidade o limite de velocidade dele é o limite da velocidade da esteira e então como temos apenas a estrela nível 2 colocamos aqui a estrela nível 2 colocamos outra estrela nível 2 aqui e depois nós podemos também perceber que os cupons são compartilhados temos oito aqui e temos oito aqui ou seja é a mesma quantidade de todos os lados e ao acessar você pode clicar aqui então em imprimir cupons e suponha que você não pegue os cupons o que acontece desapareceram? não eles ainda estão aqui eles só vão desaparecer quando você pegar pegamos aqui agora com a gente vamos colocar em nosso inventário foi-se embora e se viermos aqui zero também ou seja não importa aonde você coloque esse triturador ele vai estar conectado é a mesma interface que você vai encontrar para todos os trituradores e o mesmo se encaixa para a man ou seja quando você estiver lá encontrar um disco rígido lá não sei na onde você pode colocar uma man para pesquisar o disco rígido e depois destruir ela que vai continuar acontecendo a pesquisa sem nenhum problema esse foi o primeiro passo agora vamos aqui as coisas para serem liberadas paredes queremos liberar então parede com esteira é um pouco cara mas vamos colocar no carrinho e queremos liberar também esse portão aqui tá? parede com abertura de portão ainda não vamos liberar a parede com porta porque essa aqui com abertura de portão é mais necessária para a gente nesse início então colocamos no carrinho comprar tudo e lá se foram os tickets e liberamos então o suficiente para conseguirmos começar a nossa aventura aqui e vamos apenas manter aqui queimando os últimos itens e aqui tem item para caramba né a gente pode colocar tudo isso aqui e colocar para queimar do lado de cá porque depois que terminar de queimar tudo isso vamos construir um setupzinho bonitinho para vocês com essas coisas porque isso aqui está bem bagunçado então voltamos em breve muito bem pessoal estamos aqui na operação trazer recursos eu sei que está um negócio meio estranho ainda estamos trazendo em esteira ali a parte do ferro aqui a parte então do cobre e aqui a parte do concreto buscando trazer aqui com o poste de transporte empilhável e assim que temos dois recursos aqui temos um e lá temos três recursos então sendo levados para a nossa base e aqui vai ser a criação de nosso depósito que já liberamos alguns itens mas felizmente já conseguimos liberar outros itens e aqui vamos imprimir e vamos trazer aqui para vocês mais alguns itens interessantes para deixarmos essa base boa aqui para vocês que vai ser o corrimão moderno bem baratinho e também aqui o pilar de concreto que vai dar para fazer algumas outras coisas que já vamos mostrar para vocês então comprar tudo deixa eu subir aqui para vermos então de onde está vindo o concreto ali está a fábrica e ela teve que passar por um terreno um pouco mais acidentado por isso que está vindo mais ou menos assim o concreto ou até podemos fazer uma modificação não sei daqui a pouco eu falo ali com o Kai a gente pode resolver isso e daqui está vindo então as coisas do ferro então tive uma ideia aqui para trazer quem sabe fazer uma volta né puxar por aqui e fazer uma volta e acompanhar as coisas do cobre o que você acha? maravilha foi uma palminha que saiu aqui então acho que ele aprovou a ideia descemos então opa quase caí se você estiver caindo é só se voltar para a escada que resolve o seu problema e quando seus amigos estiverem lá em cima você deleta e eles caem e tomam dano assim que funciona maravilha então agora vamos resolver essa questãozinha aqui e já voltamos na eles devolvem também viu revolução aqui e daí nós vamos construir então o depósito nessa região bom pessoal temos aqui a ideia de fazermos uma fábrica para vocês também para que vocês já tenham um tanto de ticket sendo feito nesse save que vamos deixar para vocês e para fazer isso nós temos que liberar aqui o lingote de catério com esses itens sendo liberados nós conseguimos fazer uma fábrica que vai liberar tickets interessantes aí para a gente e é isso que o Felipe vai fazer agora enquanto construímos aqui o depósito e já vamos mostrar para vocês aonde está essa fábrica porque isso aqui está um processo muito moroso devagar produzindo pouco ticket por exemplo agora temos apenas um realmente vai bem devagar agora essa questão aqui beleza e já estamos destruindo também aquela linha de concreto que mostramos anteriormente para vocês e vamos começar a passar aqui em cima então para deixar o nosso mapa um pouco mais clean e sim pessoal no início do jogo temos que trabalhar com esteiras tá bom e isso aqui também é uma distância muito curta para colocarmos qualquer outro transporte futuro do jogo por exemplo uma linha de veículos e tratores fazendo essa linha aqui ou drones por exemplo quem conhece o jogo sabe que esse mapa é gigantesco e isso aqui não é nada beleza então pessoal fizemos ali todo o transporte do concreto olha que zoom maravilhoso que tem aqui então todo o transporte do concreto vocês podem ver ali grupinho de 3 porque justamente tem 3 construtores trabalhando então todo o processo deixa eu passar um pouco mais devagar senão vocês vão ficar tontos com essa imagem então todo o processo ali então pega os fios e do outro lado ali na realidade aqui são os cabos o fio vem do outro lado no momento está tudo parado por aqui porque o nosso depósito ainda não está feito mas os itens vão passando vão passando por aqui nessas esteiras empilháveis que você pode colocar infinitamente na realidade infinitamente não até o máximo de altura que tem no mapa tem um limite você não pode ir ao infinito e além não tem um limite de altura e aqui então está chegando o concreto que vai ficar parado também junto com os outros itens porque aqui é onde chegou a região que nós vamos estar trabalhando com vocês no depósito e ali nós tínhamos uma mini fábrica de cobre mas como o cobre ali é impuro nós decidimos destruir porque precisávamos economizar energia e uma fábrica em uma fonte de minério impura é gasto de energia e aqui está o Caio que ajudou a gente nessa operação toda e o Felipe está numa outra missão daqui a pouco chegamos lá vocês podem ver esse poste perdido aqui no meio do além porque é a operação que o Felipe está trabalhando aí para a gente as pessoas comentam para a gente queria que eles participassem um pouco mais pessoal nós somos todos adultos e alguns de nós na realidade os dois eu ainda não tenho temos filhos e família e tudo mais e nós conseguimos gravar isso aqui apenas tarde da noite às vezes de madrugada porque de dia estamos trabalhando e tudo mais e não podemos acordar nossos familiares então como os dois tem criança em casa não podem ficar falando tanto e eu por não ter criança em casa então não tenho esse problema de acordá-las e conseguir gravar mais nesse horário mas enfim esse horário que temos para gravar ou é isso ou infelizmente não conseguimos gravar nada aqui no canal a não ser em feriados ou finais de semana e como queremos trazer um conteúdo de qualidade para vocês então gravamos de madrugada mesmo inclusive pessoal se você quiser apoiar aqui o nosso trabalho tá bom nós temos o nosso apoia-se o link sempre está na descrição temos também a possibilidade de você ser membro em nosso canal pelo youtube ou então apoiar apenas por um vídeo com o valeu que fica aí logo abaixo também eu prefiro seu apoio lá pelo apoia-se é muito mais fácil para mim contudo se for mais fácil para vocês pode ser também pelo youtube a questão é que youtube pega uma fatia maior para eles já o apoia-se pega apenas o necessário para as operações e também você pode participar conosco no discord o nosso discord já está ficando bem mais ativo o pessoal está jogando lá podemos estar criando uma comunidade bem ativa também beleza dito isso agora sim vamos seguir com a nossa operação de depósito que já está virando uma novela que nunca sai do papel muito bem aqui está o início então de nosso depósito pessoal do lado de cá estão as operações que o nosso amigo Caio está fazendo aqui para a gente tá a nossa operação então ela está trazendo os itens de ferro por aqui e elas então estão chegando aqui vão subir nesse elevador para depois entrar nesse depósito e descerem para cá por que é feito assim pessoal porque se colocássemos para entrar no andar aqui de baixo os itens iriam ter que primeiro encher o container de cima para depois nós conseguimos pegar os itens aqui embaixo como nós colocamos então para eles irem lá por cima eles estão chegando lá em cima e vocês podem ver aqui está ficando apenas um e ele só vai começar a encher o de cima assim que o de baixo estiver cheio portanto nós sempre queremos que o de baixo tenha itens porque afinal de contas nós pegamos os itens aqui embaixo e não queremos ficar subindo para pegar os itens lá em cima beleza? sim nós poderíamos ter colocado e eu acho que é isso que nós vamos fazer colocar essa parede aqui em cima para chegar lá eu acho que isso fica até com mais sentido então um minuto tenho só estamos aqui construindo o nosso depósito e um detalhe interessante para vocês saberem vocês estão vendo aqui que a saída está lá para frente e a entrada é a que está voltada para mim com essa setinha laranja certo? eu cliquei para construir um e quando eu vou colocar o em cima ele já inverte pessoal ou seja a saída está para cá agora que é a setinha verde e a laranja ficou para lá isso facilita nesse processo de construção que nós vamos fazer aqui aqui eu já construo para cá e já conecto aqui então já vai descer então terminando o nosso processo aqui nós podemos então eu clico com o botão do meio já seleciono aquilo lá e puxo para cá e assim agora só basta fazer as conexões aqui que já vamos fazer agora mesmo colocando o concreto da primeira buscando então depois o fio aqui para essa última e o cabo para essa do meio aqui beleza? então está aqui mais ou menos feito o nosso setup vamos deixar aqui um pouquinho mais embelezado e bonitinho para vocês mas aqui está o nosso depósito para deixar identificado por exemplo aqui nós temos chapa o que nós podemos fazer para deixar isso aqui um pouquinho assim mais identificado você pode colocar o item aqui no chão por exemplo você pode mirar aqui bem na frente nessa regiãozinha o item que está na sua mão você coloca ele no chão e pronto já está para identificar que item que está aqui muito bem terminamos então aqui o processo fio cabo concreto aqui nós temos a barra de ferro o parafuso e depois a chapa de ferro tudo certinho o básico para vocês um depósito bem legal para começar as coisas e se você não sabe como você divide as coisas no seu inventário é só você clicar com o botão esquerdo ele divide pela metade 10 depois 5 2 e 1 mas se você segurar você seleciona aqui a quantidade que você quer colocar em cada uma das pilhas também se você clicar uma vez só é a metade agora se você segurar com o botão esquerdo aí você escolhe o tamanho e clica em dividir então por exemplo aqui eu posso selecionar e escolher aqui só um como também você pode digitar o número beleza cliquei em dividir já era tem 20 para cá e tantos para lá então o jogo tem bastante qualidade de vida para a gente é bem legal ver tudo isso fechou? muito bem pessoal aqui foi finalizado finalmente a nossa primeira área do depósito semifinalizada ainda temos alguns detalhes a serem resolvidos como por exemplo onde colocar essa fábrica aqui toda bagunçada que pensamos em colocar lá em cima temos alguns detalhes ainda a serem feitos por aqui mas por agora pelo episódio de hoje fizemos aqui esse depósito deixamos aqui algumas dicas com vocês liberamos algumas coisas em nossa loja awesome destruímos a hub porque ela estava já deslocada enfim vamos ver o que vai ter para a gente no nosso próximo episódio pensávamos que iríamos entregar para vocês o mapa no episódio 4 chegamos no episódio 5 e ainda não temos o mapa para entregar para vocês porque queremos entregar algo de qualidade então eu estou vendo já que esse negócio vai ficar lá pelo episódio 7 mas quando entregarmos vai ser aquele mapa fino maravilhoso para você começar bem e sem dor de cabeça como sempre o seu feedback é muito importante é só deixar nos comentários e nos vemos então em nosso próximo vídeo juntamente com Caio e Felipe ou próximo episódio valeu é nóis fui tchau e xe é nóis